Quando falamos de mancais, existem basicamente dois grandes grupos, os mancais de deslizamento e mancais rotativos, mais conhecidos como rolamento. Como o assunto por aqui são turbinas, vamos focar então nos mancais de deslizamento, que são os mais usados em turbinas. E por que eu resolvi falar disso hoje? Porque eu estou preparando bastante assuntos sobre mancais, pensando nisso, nós precisamos ficar um pouquinho mais familiarizados com os assuntos e relembrar alguns conceitos para os próximos vídeos. Bora lá? Os mancais de deslizamento de turbomáquinas possuem em seu interior um revestimento de material mais macio do que a base do mancal. No nosso caso, esse material macio é o metal patente, o chamado babite, cuja função é sustentar o rotor, amortecer os impactos e preservar a superfície do eixo. Além, é claro, de minimizar o atrito entre o mancal e o eixo, gerando assim maior eficiência da turbina. Os mancais de deslizamento, eles são afastados ou separados do eixo por uma fina camada de lubrificante, óleo, graxa, no caso de turbinas, quase sempre o óleo, devido às altas rotações. Diferente dos mancais rotativos, os mancais de deslizamento, eles suportam o eixo em rotação sem a necessidade de elementos rolantes. Portanto, o eixo desliza sobre o mancal, daí o próprio nome, mancal deslizante. Além disso, a vida útil de um mancal de deslizamento, ela é muito maior, teoricamente ela deveria ser infinita, uma vez que não deveria existir contato entre o mancal e o eixo, garantindo assim longa operação dos equipamentos. Como nem tudo são flores, na prática a coisa é um pouco diferente. Os mancais de deslizamento, eles ainda podem ser divididos nos seguintes grupos. Os mancais hidrodinâmicos, que são produzidos em material de alta resistência com o interno revestido com metal patente e possuem alimentação constante de uma fina camada de óleo lubrificante entre o eixo e o metal patente, sem pressão significativa de óleo, evitando assim o atrito entre o eixo e o mancal. A pressão de lubrificação é realizada pela própria rotação do eixo. Eles são bastante comuns e utilizados em turbomáquinas, por possibilitarem operar em altas velocidades e cargas elevadas, tendo uma boa relação custo-benefício. Um simples detalhe do mancal hidrodinâmico, mas que faz toda a diferença no seu princípio de funcionamento, conforme a gente vai ver mais à frente, é a existência de uma pequena excentricidade entre os eixos de centro do mancal e do próprio eixo da turbina. Mas calma, ainda existem outros tipos de mancais de deslizamento. Existem os mancais hidrostáticos também. Nesses mancais, o óleo é injetado continuamente sobre alta pressão no sistema, com o auxílio de uma bomba. A sua aplicação é mais voltada para equipamentos que precisam de alta precisão no movimento, de rotação e também cargas mais extremas. Então antes de partir uma turbina com esse tipo de mancal, o óleo é pressurizado, então ele eleva o rotor e depois sim a turbina começa a operar. Eliminando por completo o contato do eixo com o mancal. Existem também os mancais aerostáticos. Esse eu confesso que eu nem conheço. Eu só sei que utiliza ar comprimido em vez de óleo ou graxa e dizem que sua precisão é muito elevada, superior inclusive aos mancais hidrostáticos. Esse tipo de mancal também não gera calor. Porém, como podemos imaginar, os seus custos de fabricação e manutenção são muito elevados, impedindo a sua utilização em larga escala. Deve ser por isso aí que eu nunca vi nenhum. Nós ainda temos os mancais magnéticos. Esses também não utilizam lubrificantes. Eles conseguem manter o eixo em suspensão pela ação de forças magnéticas. Já existe aplicação em alguns equipamentos rotativos mais modernos e robustos, porém a utilização ainda é muito restrita também. Caso alguém aqui tenha mais para compartilhar sobre isso, entre em contato também. Manda aí para a gente compartilhar com o pessoal. E lógico, como sempre, como o foco aqui é descomplicar as coisas, eu vou focar no que eu acho que seja mais comum de se encontrar em turbinas por aí, os mancais hidrodinâmicos. Mas para falar mais sobre esses tipos de mancais, eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!